Invencível, episódio 2 da segunda temporada. Vamos lá falar sobre esse episódio com spoilers, mas antes faça aqueles pedidos de sempre. Deixa o like, muito simples, muito rápido, mas ajuda demais. Se inscreve no canal, é de grátis e na descrição tem link para os meus livros. Espero que você vá lá e dê uma olhadinha. No mais, muito obrigado e agora vamos lá falar do episódio da vez. A trama do episódio 2 dá continuidade aos temas da trama do primeiro episódio, mas começa a desdobrá-lo para outros pontos de vista. O roteiro vai na mãe do Mark, por exemplo, em como ela enxerga essa situação como um todo e como Mark não consegue enxergá-la nessa situação. E é através de um breve diálogo com ela que surge um bom assunto para tratar aqui. Mark está cada vez mais envolvido no trabalho, inclusive sem saber que o trabalho o está manipulando, uma vez que o Cecil só tem lhe dado tarefas muito simples. Nessa de estar envolvido no trabalho, o jovem vem perdendo o final da fase de transição para a sua vida adulta. Quase perde a sua formatura do colégio, por exemplo. Ele chegou a tempo de pegar o canudo, é verdade, mas não chegou a tempo de ver a palestra do Neil deGrasse Tyson, algo que meu eu de hoje julga mais importante do que o meu eu do passado julgava o canudo, a formação. Mas eu duvido que esse seja o mesmo pensamento do Mark, então o amigo do Mark até faz pouco da palestra, mas ele perde. Coisa que seria muito útil para ele no futuro. Depois da formatura, o jovem e agora adulto, Mark evita, por exemplo, o bebê, porque ele tem que ficar a postos para o chamado do trabalho. Mais tarde ainda, ele leva a Amber, sua namorada, para a Torre Eiffel fake de Las Vegas, em vez da Torre Eiffel original em Paris. Tudo isso porque ela também tem que trabalhar e eles não têm tempo para fazer grandes viagens, digamos assim. A situação piora. No meio do almoço, que nem acaba sendo almoço, ele é chamado para trabalhar. E aí são mais dois símbolos que, na pressa de ser adulto, o Mark vem perdendo algumas fases da sua vida. São dois símbolos que deixam isso muito bem claro. Quando jovem, a gente quer ser mais velho. Curiosamente, quando velho, alguns querem ser jovens. Há vários motivos para isso, não vou entrar em todos. Mas um desses é essa pressa que nos faz pular etapas e assim queimar ciclos. Com ciclos não concluídos, sempre achamos que um status à frente ou atrás tem a solução para o nosso momento. O Mark é um jovem de classe média, classe média alta, diga-se de passagem, que não precisa trabalhar tanto logo de cara. Ele poderia fazer os seus estudos normalmente, viver aquilo tudo normalmente, ir para a faculdade em paz. Mas é super poderoso. E isso tratou de fazer o seu ego querer muito servir a um propósito maior logo de cara. Como se estudar ou ter uma vida quase normal não fosse um propósito grande o suficiente. E aí, numa conversa com sua mãe, o Mark leva na cara quando o verdadeiro resquício da vida dita adulta não é como esperava que fosse. Ela fala assim, ora, agora que você é adulto, não deveria você tomar as suas próprias decisões? E é aqui que mora a pegadinha. Quando jovens, debaixo das asas dos nossos pais, vivemos o querer alheio. Até conseguimos colocar uma ou outra vontade, mas tem um custo, tem uma negociação. Por isso se pensa que magicamente ao fazer 18 anos ou ingressar nas responsabilidades adultas, essa negociação vai terminar balela. Ela se modifica e até se amplifica, mas passa a ser escondida, passa a ser um pouco mais sutil. A tal da liberdade da vida adulta é controlada e agora por forças bem mais intransigentes do que os pais. É controlada pelo seu próprio ego, que não cabe dentro da inexperiência que ainda tem e ainda precisará ser recheada com vivência. Ela é controlada pelo trabalho, que sempre chama nas piores horas possíveis e, sobretudo, é controlada a partir do tempo. O tempo passa a ser cada vez mais escasso. Seja para almoçar com a garota, seja para participar de uma cerimônia de fechamento de um ciclo. Assim, sem tempo, vive-se cada vez mais preso ao querer alheio. Antes era o pai, a mãe, agora é o chefe, que é o dinheiro, é a obrigação, é o ter que fazer, é o ter que seguir. E aí entra nesse turbilhão quando chega no momento a vida passou. Perceba como o Sércio faz o Mark ir para um casamento sem ele sequer concordar com aquilo ali. E mesmo assim ele vai. Essa alegoria é perfeita para a sociedade onde os pais fazem casamentos arranjados. É dada uma vida adulta para quem vai se casar, mas tudo parte de uma não escolha daquelas pessoas. É, portanto, uma vida para sempre controlada. Tudo bem que Mark não casou, mas poderia, e ele já não tinha mais escolha. Isto é, o dever, o trabalho, o chamou. Ele passou a ser apenas um corpo a favor da tarefa e da missão. E assim, mesmo sendo um recente adulto, já não tem controle sobre si em nenhum aspecto da sua vida, nem mesmo quando ele toma as próprias decisões. Mark vive uma vida comparada. Então, quando ele toma uma decisão que parece desconexa das outras decisões, não é. Porque essa vida comparada faz ele viver do pior jeito possível de fazer uma vida. Quando decide voltar tomando a boa decisão de salvar um povo de um monstro desvairado, faz isso não necessariamente porque quis, mas porque se comparou com o seu pai para tomar essa decisão. Se comparou com o seu pai, coisa que vem fazendo desde o primeiro episódio. Mas coisa que também vai aprisionando Mark em uma rede de decisões que, apesar de boas, ainda assim são comparadas, são fruto de uma não decisão também, como aquela de se casar. Assim como várias também outras não decisões que ele vem tomando ao longo desse episódio e do primeiro episódio com relação ao seu trabalho. Ainda que seja sensato salvar, e eu quero deixar isso bem claro, ainda que seja sensato salvar o povo, e ter o Omnime como contra-exemplo também é algo interessante, se a gente analisar bem, tomar decisões em cima do que o outro não faria, não é necessariamente tomar decisões em cima do que se quer. É um controle autoimposto, e dos piores, porque finge-se não ser controle, finge-se ser uma liberdade. E também é perigoso, porque caso esse outro entre no campo da sensatez, você vai ter que entrar no campo da insensatez? Se você ficar sempre revertendo o outro quando aquele outro fizer algo certo, e pode fazer algo certo, você vai ter que fazer algo errado? Aí o episódio usa outros dois personagens para debater o mesmo tema e a Eve é um desses personagens. A Samantha tenta resolver os problemas da sua família de um jeito fácil. É irresponsável usar os poderes do jeito que ela sugeriu usar, no caso criando uma maçã de ouro para ser vendida pelos pais. E é verdade também que não é legal trabalhar dobrado para ter que pagar as contas, como acontece com seu pai, menos ainda trabalhar em um emprego tão chato quanto é o que ele apresenta. Só que o que a Eve não percebeu é que esse caminho fácil os levaria para o lado do mal e não para o lado do bem, isto é, aproximaria seus pais e ela também do que vilões fazem e não do que supostamente heróis deveriam fazer, que é o exato oposto do que ela vem tentando fazer no seu dia a dia de Atomic Eve solidária. Nem sempre a solução fácil é o melhor caminho, porque muitas vezes o caminho fácil não tem bases. Imagine a vida como uma mata fechada, você precisa sair do ponto A e chegar no ponto B e você sabe que para isso precisa seguir em linha reta para chegar mais rápido. Já tem uma trilha feita nessa mata, mas que só começa em linha reta. Na sua frente tem a mata fechada que você pode ir rasgando e então criar o seu próprio caminho. A tendência é a gente escolher rapidamente a trilha já feita, só que a gente não tem certeza que aquela trilha que começa reta de fato terminará reta, terminará no nosso objetivo. Portanto, com a certeza que rasgar a mata vai levar para o caminho certo, o mais sensato é fazer o mais difícil, é fazer o mais burocrático, é fazer o que requer mais esforço. Ou isso, ou tomar a trilha fácil, e quando perceber que ela começou a entortar do objetivo, voltar. E daí começa a rasgar a mata, que vai ser algo mais dificultoso ainda, porque você foi e voltou. A questão é que quem escolhe a trilha pela facilidade jamais vai escolher voltar, porque não é fácil reiniciar. E daí começa a fazer um outro caminho, um outro puxadinho. Vai tentar cortar o caminho, vai tentar ramificar, mas sem o senso de direção vai se perder em meio disso tudo e dificilmente chegará ao seu objetivo final. O episódio brinca muito bem com isso ao mostrar que a atitude fácil da Eve de construir a habitação daquelas pessoas foi fruto da sua inexperiência de nunca ter trilhado aquele caminho. Aquele caminho que, de alguma forma, iria requerer burocracia, isto é, de nunca ter analisado uma situação como um todo para tomar a melhor decisão. E a melhor decisão não foi a que ela tomou. Mesmo que a melhor decisão pareça a mais difícil de ser tomada, ela ainda é a melhor pelo motivo qualitativo e não pelo motivo da pressa, coisa que jovem tem demais, exageradamente, e cada vez mais. Na pressa, perde-se a beleza da jornada. Na pressa, perde-se o senso de direção, como eu falei na alegoria da questão da mata. Na pressa, percorre-se muito o caminho entortado, indo bem longe, tornando mais difícil ainda a decisão de voltar atrás e começar tudo de novo. Na pressa, perde-se, inclusive, a si mesmo. Eve e Mark estão nessa jornada de se descobrirem dentro de seus erros. Sejam erros crassos como o da Eve, sejam erros um tanto quanto velados de como conduzir a vida se baseando no que o outro não faria. A boa notícia é que lidar com consequências de erros é um belíssimo atalho para a maturidade, mais do que apenas lidar com os caminhos certos desde o começo. Deixar que a sensatez da prudência chegue requer paciência de quem já percorreu o caminho. Mas, enfim, é o que a gente tem pra hoje e é o que a gente tem que esperar desses dois personagens, tá? Engraçado, né? É preciso ter paciência pra deixar que as correntes da vida comparada do Mark sejam retiradas, né? E aí isso resvala nesse monstro acorrentado que foi jogado nesse episódio aqui pro Mark enfrentar e que mostra como quando mais preso a uma forma de viver mais preso a uma forma de ver o mundo, mesmo que seja negativamente em relação ao mundo de outro, isso te torna um ser incompreensível, né? Bem incompreensível. Então, mais uma alegoria que funciona muito bem pro tema central da história. E aí, enquanto isso, enquanto vai errando, Mark esquece de ser a coisa mais essencial que poderia ser na ausência de seu pai. Esquece de ser um filho pra sua mãe. Sua mãe que consegue resolver as coisas dos outros, como a caixa de correios da casa que vende, mas não consegue resolver a sua porta do armário. Não sozinha, porque, mesmo adultos, mesmo supostamente livres e prontos pra escolher, ainda precisamos de uma ajuda ou de um abraço, que seja, pra quando a escolha não for a melhor de todas, a gente ter pelo menos um afago. E no apagar das luzes, o Mark percebe, e a intenção agora é que ele perceba mais vezes que a sua mãe não precisa ser tão sozinha em sua jornada que definitivamente não precisa ser perfeita sem a existência do seu filho. Você não é o seu pai, Mark, diz aí o Cécio, né? De fato não é. Mas é ele pra quem ele tá olhando nesse espelho que tá à sua frente ao contrário. E aí, ou ele vai ter que quebrar o espelho ou aceitar que a inversão de tudo não é a solução. Apenas as coisas ruins. Só que como é que se identifica as coisas ruins e as coisas boas quando não se viveu o suficiente? E com tanto poder nas mãos, como achar que o mundo está mais certo do que você? Como saber quais são apenas essas coisas ruins, né? E aí é só de um jeito, vivendo. Só que é justamente isso que a gente tá assistindo, né? Mark tá começando a viver essas situações somente agora. E aí fica aquela pergunta, beleza, como é que ele vai chegar ao ápice de discernir o certo e o errado por si só e não pelo outro? E não seja por Cersei, não seja também pelo contra-exemplo do seu pai. Aí a gente vai ver no decorrer da série ou não, né? Enfim, vamos ver como é que esse assunto vai surtir. No mais um forte abraço, gente. E muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. Você é uma pessoa especial porque conseguiu escutar essa ladainha esse tempo inteiro. Então deixa agora aquele like. Custa nada, deixa o like, se inscreve no canal e se possível também vai na descrição e olha um link que eu deixei lá com os meus livros, tá? São dois livros e um conto. Então dê uma olhada e também dê essa força. Forte abraço em vocês, a gente se vê numa próxima oportunidade e tchau.